Música Vamos tentar meter o caô aqui Vamos tentar meter o caô aqui E aí Irmandade, tranquilo irmão? A parada é o seguinte Eu vou chegar e falar pro CELOL Quer ganhar dinheiro, faça ou não quer? Tô vendo que você tá todo ralado aí Provavelmente caiu de moto Quero Quer ganhar dinheiro, faça ou não quer? Fala, fala, fala Quero Ah, tá morrendo, tá morrendo não dá não E aí Irmandade, perguntar vocês aqui Vocês não querem ganhar dinheiro fácil não? Pode ser, o dinheiro aqui já não é mais um problema, tá ligado? Ah, pode crer Não, se não é problema, tá tranquilo Tá querendo um cara que tá querendo ganhar dinheiro fácil Tem que fazer umas paradas fáceis Tem que fazer umas paradinhas fáceis O negócio é que esse cara aí todo machucado Vai contagiar o pessoal aí Fica com sangue aí, porra Vai ser tratátil É tatuagem, mano Tá doido, o cara tá todo cheio de sangue na blusa, olha lá, mano Ih, bicho, mano, não tô vendo não, meu pastor Tá doido, cheio de sangue na blusa, mano Tá doido, cheio de sangue na blusa, mano, cara Tá loucão aí, tu tá loucão aí, faça Não, meu, tô mesmo que tá cheio de sangue ali, ó Cheio de sangue Não, é bagulho legal, é legal, legal É legal? Ah tá É legal, chega aqui, chega aqui, chega aqui Quem tá querendo, chega aqui Então, bagulho é o seguinte, mano Pra ganhar um dinheirinho fácil, bagulho é fácil demais, mano É só você fazer o seguinte Pega meu leitinho e vai vendendo na cidade, mano Tá dando um dinheirinho fácil, velho É o que? Meu leitinho, pô Ih, caralho Ô, que carinho estranho, velho Olha as ideias do maluco Na real, porra, na real É na real, porra, meu leitinho, leitinho do Tonhão, caralho, tô falando Falou, mecânico, eu cheguei Falou, mecânico, eu cheguei Leitinho do mecânico, cê é louco, mano Os caras tô acreditando não, mecânico Que meu leitinho tá valendo bastante dinheiro na cidade Aí, mano, mecânico verde é isso, abaixou, viu? Ih, viu? Mas é esse leitinho não, pô Ó, esse cara da Kombi, certeza que ele quer, mano Quer ver se ele não quer, ó Olha que pederastia, cara Ô, irmão Ô, irmão Vou te perguntar aqui, irmão Cê não tá querendo ganhar um dinheirinho fácil, não? Opa, com o que eu aí? Então, a parada é o seguinte Só você vender meu leitinho na cidade aí Que cê ganha um dinheiro fácil, mano Ah, mas eu já tô vendendo meu leitinho também Cê tá vendendo seu leitinho, mas cê tem permissão pra vender o leitinho? Ô, aí eu não sei, né? Comecei agora, né? A vender o leitinho Mas cê começou agora a vender o leitinho? Cê agora a vender o leitinho Ah, então paga a taxinha, senão eu vou ter que mandar rebocar esse carro seu, mano Porque você entrou em propriedade privada Aquela propriedade lá é minha O cara tá fazendo atentada ao pudor, mano Aquela propriedade lá é minha, irmão Cê entrou lá sem pedir, pegou meu leite e vendeu, mano Pô, esse cara aqui é da Venezuela, né? E eu sabia? É, mas cê roubou, mano E aí, como é que fica? Eu vou ter que chamar a polícia? Ou como é que a gente vai resolver? Esse cara aqui é da Venezuela ou não, mano? Porque ele ainda não tá maduro Então, a taxa que todo mundo paga lá é 15 mil, mano Aí cê vai ficar a semana toda pegando leite, mano Poxa É, mas portanto Eu não vou trabalhar na coisa, não Só fiquei ruim Não, é só cê tem que pagar pelo menos a metade do que você vendeu, mano Ah, tá É a metade do que eu vendi? Exatamente Ah, então no caso eu vendi 70, como é que fica aí? Então cê tem que pagar 35, porra, metade de 70 é 35 Tranquilo, quanto é que dá 35? 35... Tá, 35 cada um é 55 Só cê pegar 35 é 55 Aí cê multiplica isso daí Vai dar exatamente 1.650 por aí, mano Não tô entendendo mais nada, mano Acho que dá 1.650 por aí, mano Eu não quero isso aqui, cheguei Eu não tenho calculadora no meu celular não, tem que baixar pelo aplicativo Se alguém tiver aí, mano É, eu tô com preguiça de pegar, vamo lá, vamo aqui no canto, vem Acho que é 35 vezes 65, acho que vai dar isso Tô pensando de um... Eu não faço nem ideia de quanto que dá, mano Mas acho que dá uma parada assim, velho É, 1.000 e quanto, Tonhão? 1.650 É que o meu celular não tem calculadora, mas acho que é isso mesmo Tá aí, Tonhão Demorou, valeu, irmão Valeu, valeu Mas se quiser pegar leite lá, vai ter que pagar tarde Tranquilo, eu falo com tu Demorou Ah, vou tirar Ô, cidadão aí, que tá com cabelo verde aí, você precisa de um entregador? Eu entrego pizza Cheguei, cheguei Você quer ganhar o dinheiro em fácil? Cara, eu quero Eu quero muito Você quer muito? Então demorou, irmão Tô precisando Chega aqui Tô precisando aí A parada é o seguinte, pra ganhar o dinheiro em fácil, mano É só você pegar e vender meu leitinho na cidade, mano Vende meu leitinho na cidade, exatamente É? Você trabalha com isso daí? É, eu sou o dono, né, mano O leite é meu, por isso que eu tô falando pra você vender meu leitinho Ah, tranquilo, então, pô Posso participar disso daí, então É porque eu tô trabalhando de entregador Ninguém chama aí Posso trabalhar com o senhor, sim É, mas aí que tá, mano Tem como se arrumar esse emprego pra mim? Mas aí é que tá, pra poder pegar leite lá, você tem Kombi? Você tem carro? É aquela Kombi minha É aquela Kombi minha Eu comprei agora Então, mas aí todo mundo tem que tá pagando a taxa de 15 mil, cara É a taxinha Porque lá Vamos ali no banco ali, pra mim, por favor Deixa eu ver se eu tenho esse dinheiro aí Lá é empresa privada, né, mano Tô vendo que tem uma bike e tem uma Kombi também Cheguei aí, foi a conta do banco que tava com 10 mil, sabe? Não, a gente falou isso quanto qualquer coisa Você paga... Você paga a entrada aí de uns 10 e depois paga os 5, não vai ver não Não, sim, essa entrada aí da Kombi eu dei 8 mil Agora eu vou ver quanto eu tenho no banco aqui Veio, veio Você me perdoe que eu não sou rico aí, não Tranquilo Não, mas rico não faz leite, né, mano Rico, compra o leite Você acha que rico vai vender leite? E aí, quanto é que você ganha? Ó, vou... Tenho 9 mil aí Deixa eu ver certinho quanto eu tenho Deixa eu guardar esse dinheiro aqui Então, passa 8 e depois você passa o restante Fica zerado aí no banco, não vai que você precisa Humilde, né, humilde Se fosse outros... Mano, eu tô querendo comprar aquela F350, velho Gostei daquele carro gigante, velho Porra Opa, tô com 9 mil 836 Quanto você quer aí? Paga 8 e depois você paga o restante, o 7 mil, mano Aí você tá livre pra poder fazer leitinho lá, mano Você me perdoe aí, que eu não tenho tanto dinheiro aí Mas eu vou conseguir aí com o seu serviço aí, espero, né? Não, certeza, você vai sim Ô, Samu, tem como você dar uma licencinha aí, Samu? É, tem como dar uma licencinha aí, Samu? Que eu vou fazer um pagamento aqui pro meu chefe Com licença aí todo mundo Você vai dar uma licença aí ou mascarada? Aí, eu chego aí pra você Demolou, o senhor já sabe onde é que pega, onde é que vende? Não, não, não Se quiser me mostrar aí Ou se não, procura aí Você me fala, eu vou lá Olhe na sua Kombi ali Eu vou botar no GPS da Kombi lá Vamos lá então, pô Vamos lá Deixa eu mandar o cara ir pra lá Já pegou mais dinheirinho Já tá com 9,700 Deixa eu ver aqui Ó, eu vou marcar, abre Olha o seu mapa aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu não vou pra lá, não Eita, para, para aí, para aí Abre o mapa aí Que eu vou mostrar pra você Pode falar Aqui você pega Tá vendo? Beleza, tô vendo E aqui em cima Você vende, ó Só pegar e vender só? Exatamente Você vai lá, pega e vende, tio Não tem erro não Ah tá, mas tem que comprar balde, tá? Nossa, que fácil Tem um balde ali que você tem que comprar Bem ali, ó Na loja de armas ali, ó Ai Balde é barato, é 10 pila só o balde Quanto você, quanto você acha que eu tenho que pegar aí? Pega uns... Pra testar, pega uns 30 balde Aí qualquer coisa você pega mais ou menos depois É, beleza Então, já como você é meu chefe aí Tem como você me passar o telefone, qualquer coisa aí Você me dá uma ajudinha Telefone aí Oi Moro, anota aí, anota aí Tá... Tá pegando aqui, pera aí Já sei de cabeça, vocês nem de olhar Pode... 7049 Pode falar 7049-0121 7049-0121 Seu nome aí, como que é? Tonhão, Tonhão Tonhão Qualquer coisa é só entrecontar Tonhão? Exatamente Beleza Tonhão, tamo junto aí Vou fazer lá o trabalho Espero ter retorno aí Desculpa aí Falou, irmão Aí viu, ó O cara quis Aí, tô vendendo esse GTR Alguém quer? Depende Se você vender ele por... 50 mil é nosso 500 mil é teu Ah, 500 mil Que brincadeira, tio 500 mil eu compro 5 desse, mano Comprar nada Ele é 500 e pouco lá na concessionária Então, pronto, tio Mas aí, se você achar o vendedor correto Eu tô vendendo tu nada Eu tô vendendo... Não, mas o vendedor sou eu, pô Não, mas tem várias pessoas com esse carro aí já, mano Não tá nem dando graça O carro que eu quero, ninguém tá... Ninguém comprou e ninguém vende, mano Para de cortar de giro, ô arrombado Mano, meu Deus do céu Quer arrombar daqui, filha da puta? Fala aí quem é arrombado, cara Quem quer arrombar daqui, ô caraca? Não, não é ninguém, não Não tem, não Não tem, não Aqui é a polícia, rapá Cala a boca, porra Cala a boca, porra Cala a boca, porra Isso, ele é cagueto mesmo Tá acabando aqui que ele é policial Esse aqui também Já quase fiz merda já Ainda bem que eles se caguetaram Ainda bem que eles se caguetaram, irmão Não, porra Não, porra Aí mano, tu acha que essa mecânica aí tá cagado, mano Você não é tão fardada Mecânica aí tá cagado, tio Deixa eu guardar meu dinheirinho ali, mano Deixa eu guardar meu dinheirinho Os nove mil Depositar nove e seiscentos Guardei vinte e dois, dois vinte e dois mil e trezentos, mano Tranquilão, deixa eu anunciar ali Se alguém quiser Quer lucrar com o leitinho do Torão? Estou na praça contratando GG, tio Daqui a pouco aparece Foda que tem um cara querendo comprar lá, mano Aí é que tá Aí é que tá, mano E eu não sei se eu vendo Acho que eu falei pra vocês no vídeo anterior O carro ofereceu um milhão, mano Beleza, olha a gente que o mecânico bota o carro dele, mano Olha a gente que o mecânico, velho E eu pôde virar um leiteiro, irmão Tu come abacaxi? Ué, mano, eu falei que é pra vir pra cá, tio Vou esperar O que? Tu tá falando que sabe, mano Tu tá falando que sabe O que que tá dando ali, mano? Não sei, porra Pela batida do som Pela batida do tambor Pela batida do tambor Esse cu já sentiu doido Iiiiiiii É, só reparar nesse diante Iiii Iiii, rapaz Olha o mano aí de GTR aí Eu falei que todo mundo tem esse carro aí, irmão Todo mundo tem esse carro Não, tem nada a ver, velho Esse daqui é... Não, esse daqui é falso, velho Olha ali, ó Esse carro é rico, mano Isso daí é rápido Isso daí é rápido Não é você que tá querendo vender por cem mil, mano Não é você que tá querendo vender por cem mil Mano, vai a gente fazer uma festa, mano Pro, vai só Só agora deixa aí que eu faço Eu sou Eu sou Tu vende essa porra por cem mil Ah lá É falso, velho Ele comprou na OLX, Mercado Livre É o cara querendo pegar leite sem ser da inteira, né É falso, tipo É que pariu, né Deixa eu ver Se eu subir em cima dele ele ia aguentar meu peso É porque ele é verdadeiro Não, ele amassa Ele amassa Capô amassa Se amassar eu tô aqui Se amassar eu tô aqui Calma no meu coсяu Calma no meu meu baguco não Não me fales mais bagunçam Não me fales mais bagunçam Fomos mais bagunçam Não me fales mais bagunçam Não me fales mais bagunçam Calma ai Deixa eu dar uma olhada nele Tá mua Eu vou ficar bravo o papo na boca na porta beleza agora a gente pergunta aqui mecânico mecânico se para igual de carros retardados aí pô como é que esse cara ficou debaixo desse carro assim rebaixado aí ó ladrão de ar-condicionado aí ó ladrão de ar-condicionado aí ó descarado roubando tá roubando ó ainda disse que era policial olha tá tudo vamos pegar ele cobrar esse maluco aí aí depois vem dizer ah não tá matando gente inocente gente inocente ladrão de ar-condicionado rapaz aí não aí já falou coisa que não tem a ver eu quero saber ele se tira a leitada quem falou meu nome mano a moa baú já e habla olha aqui então você deve me conhecer ou não né que eu tô esperado eu fui eu sou aquela que levei um beetle pra você eu sei aquele mecânico não soltar minha moto o tonho então eu iniciei esse gangue isso tá fim de entrar seu cabelo combina com o nome dela nossa esse negócio de gangue não vou mexendo com isso aí não então já entrei desse lado aí já deu ruim melhor ficar aqui tranquilão não não é bom não já fui desse lado aí daqui a pouco é pode tá bom mas daqui a pouco fica ruim dá muito certo não se eu quero comprar um cart eu quero comprar o seu cart eu quero comprar o seu cart eu quero comprar o seu cart eu não tô vendendo meu cart eu só tenho o meu só tem aquele cartzinho lá para poder correr e porra que tá acontecendo ali que jogaram sinalizador o que que é eu não entendi quentinha porque é de colecionador quinhentos reais tá querendo pagar no cart 500 mil aí tá de brincadeira porra aquele cart ali você compra por mil reais porra vai pagar quinhentos mil quem tá não tá mais na concessionária não tá mais não tá mais lá para vender acabou ele fica na concessionária mesmo mas aí se eu te vender o meu fico sem pô aí quebra pra mim eu não posso ficar sem o cartzinho não direto eu tô lá correndo aquele GTR eu tava querendo comprar isso sim o cara não quer vender pra mim pô não entendi mas aí é que ele tá pedindo muito dinheiro ali no momento não tá dando eu já tenho visão de outro carro ali já tá com 500 mil vai tá doido 500 mil não dá não o carro não nesse negócio não negócio que eu tô olhando outro carro já eu já tô com o dinheirinho certinho pra comprar lá quer ver olha só chega aqui quanto que ele vai querer o irmão e não pá globo ali mano a globo ali deixa eu te perguntar quanto é que você tá querendo aquele carro seu ali ô mano ó meu GTR ali ele tá valorizado sabe o meu é importado do Japão eu tô querendo 700 mil nele mano tá porra já aumentou mano aí tô te falando tá querendo 700 agora dinheiro eu tenho dinheiro eu tenho tá ligado eu posso muito bem comprar de você agora só que vamos saciar e se quiser comprar compra agora ó tu mostrar teu rosto abaixo pra 600 mil e aí eu vou te mostrar meu rosto aí que é 600 mil agora aí eu não posso ai não pode porque é por causa do rosto lá cobrar 100k mais mano tem rosto tem ROL simpatizei com vocês na moralzinha vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá tá querendo comprar tio vai lá vai lá perde não perde não deixa os dois lá mano aquela mina ali ela já levou o carro para mim bicho para consertar não é que eu tô lembrando por isso que ela chegou chamando o nome ali então eu falei o que é a parada entendi coisa de louco que eu falei nada de passar aqui vem aqui só queria informação só a caralho tá querendo que eu entro para o motor clube não dá não não dá não tu quer comprar não eu quero que eu queria fazer eu tinha que ir lá pegar colocar lá na garagem mano que lá eu vou lá na garagem pegar a moto vou lá na casa eu tô achando que tem gente indo lá velho foda o cara que eu contratei ele não tá na cidade eu acho que ele estuda essa hora tá ligado agora eu tô entrando de tarde eu tô achando que ele estuda e alguém furtou aquele carro ali alguém alguém pegou aquele carro ali vambora ó tá cheio de repórter agora tem a parada de repórter aqui mano os cara usa uma câmera igualzinho de repórter mas eu não sei se eu consigo colocar aqui para vocês verem tem um comando de repórter eu posso até tentar calma aí só mostrar como é que é e rapaz aconteceu alguma coisa aqui mano tem um cara caído ali velho e nem mano com essa porra aí tá ligado e aqui rapaz tá roubando vando dos outros aí tem um lanche do carro incêndio ah é sua tá meio louca gente pôrta identidade pôrta identidade pôrta identidade pôrta identidade pôrta policial paisano policial paisano mano é eu sou também fi aí tio todo mundo tá escaldado por causa de que todo mundo tá armado que todo mundo tá armado que porra é isso aqui é tudo arminha de brinquedo o meu o meu é o iSoft o iSoft o iSoft o iSoft ele é viadinho ele é viadinho vem aqui que tá viadinho eu peguei errado peguei errado peguei errado calma aí calma aí calma aí calma aí vocês vão continuar fazer um baderno aqui na garagem vocês chegam a 300 por hora se chega vem cá tô falando com você você vai embora mesmo beleza cara foi embora ô velho porra ai não mano agora você vai ter que baixar o valor desse carro velho ô mano você é aquele amigo daquela mina né seu amigo daquela mina quebrou o vidro no meu carro aqui mano eu conheço não sou amigo não tipo é mas eu só vi só mano não sei quem é não tá me ia comprar o carro para você mano tô vendendo minha Kombi aqui eu nem conheço cara minha lógica ela queria quebrar seu carro mano agora você não conhece agora você não conhece eu não conheço não irmão eu tô falando que eu não conheço velho se levantar esse dedo aí vai meter tiro nesse pneu seu é que eu vou né pra tu ver então falam Kenda a mensagem vagar o PD Lukyשה Danado que tava e agora ele sai não é um filho da mãe velho agora dos gramados O cara que acompanha semel teasing ganhinha não vai a gente vai lá para casa lá 11 mil não 60k para fazer ideia não consigo pegar a minha moto minha moto sumiu que moto sua moto foi roubada você tá aí boiando foi roubada e nem sabia oi irmão oi irmão vocês aí vocês aí chega aqui chega aqui vocês aqui chega aqui chega aqui todos 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 chega aqui chega aqui vou dar um papo aqui um papo federal mano dá um papo federal quer ganhar dinheiro fácil não quer porra bala 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 o bagulho seguinte bagulho seguinte vende leitinho do tonhão fi tá dando dinheiro vende meu leitinho para aí mano pessoa tá pagando a barra barra cadê cadê manda 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 vamos barra barra não não é assim mas você quer vender meu leitinho por aí mano não é assim não velho quanto que é quanto que é você tem que pagar aquela entradinha e depois você vai vendendo leitinho velho só por causa de um leite mano mas é o leitinho é 15 mil mano a entrada para poder ficar pegando leitinho dinheiro para caramba o pessoal tá fazendo muito dinheiro aí fi dá quanto por hora é isso que eu quero saber por hora por hora por hora os caras estão tirando quase 100 mil mano jogou na frente do carro e aí mano pode enviar o dinheiro aqui fi eu tô te esperando aqui quiser fazer transferência aí não tem nada a ver não vai voltar aqui né demorou eu tenho mais um aqui tio já tem mais um vou só esperar o cara voltar com o dinheiro 100 mil velho que mentira mano nem faz dar 100 mil isso e aí irmão e essa moto aí quer vender não tô de boa velho relaxa tranquilo e aí tio vai ficar seguindo mesmo agora é tu toma o pau da mina lá e quer ficar puto comigo agora não mano eu perguntei assim quem é a mina tá ligado que não quer dar um cara eu falei eu falei que eu não sei quem é você tá falando que eu sei eu falei que eu não sei aqui ó conhecida eu sou mecânico porra tá falando aqui agora tá mecânico mano tá mecânico de que de arma meu irmão eu tenho que ter uma arminha aqui vai vir uns cara igual você querer folgar aí tem que ter uma arma né que isso vamos folgar o que eu tô querendo tirar eu ai 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 eu tô te falando que eu não conheço é porque eu não conheço você viu que ela tá mascarada lá tá reportado isso não vai atrás dela mano eu tô deitar ela o mandado aqui então eu deitar ela o mandado aqui a mandada é meu carache realmente com isso você perdeu a audição né você que se vire com ela lá mandei por mim você que se vire eu vou falar não mano o maluco do cabelo verde que mandou eu te dar eu tô encostado na minha cama eu não tô pedindo nada disso não cuidado 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 tá ok muito obrigado seu salão eu preciso no hospital como é que eu sei lá não não precisa não o cara acha que não vai voltar aqui não mano tranquilo muito obrigado eu vou meter na anônima dele valeu aí louco eu já mandei ele eu não sei como é o nome dela o cara não vai vir não mas deixa eu ir lá para casa lá velho eu já vou vazado ali eu já não quero nem saber o que aconteceu deixa eu ir lá para casa lá velho deixa eu ver se tem algum invasor lá checar isso né para tirar todas as conclusões o cara deve estar com muito dinheiro meu lá velho ele não entra na cidade é fode esse helicóptero aqui cadê a força aérea pode derrubar esse ele vocês tem força aérea fiquem os caras tem que ficar esperto deixou ele na casinha logo só para dar uma conferida ver se os caras estão pegando o leite se alguém já está registrado o cara de migué falou que ia voltar para pagar não voltou pode pode ser que ele tenha vindo para cá vou entrar na casa aqui e outra vamos ver os caras estão querendo comprar essa casa aqui eu não sei se eu vendo não chover não tem ninguém aqui e chover também tem ninguém aqui tá tranquilo tá tranquilão e tá tranquilão tá tudo numa boa a gente pode ganhar muito dinheiro aqui vendendo essa casa em um cara ofereceu um milhão mano um milhão um milhão é um milhão vai que a gente consegue subir para dois mais aí o carro é parecido com esse aqui né mano aquele carro lá que tá querendo comprar na f e aquela é mais bonita f 350 se não me engano e é tá tranquilão ou tá lá para cidade eu acho que eu vou ficar com vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo deu umas baguncinha gosto desse vídeo tipo de vídeo deixa aquele lá e comenta o cara aqui eita porra quase que bateu em mim velho valeu falou fumo tchau Tchau, tchau.